E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus te quer sorrir. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus te quer sorrir. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus te quer sorrir. Obrigado.